Ao vivo agora com a minha querida Daya Oliveira, porque infelizmente nós temos mais uma vítima de um golpe. Eu sempre falo aqui, né, do pessoal aí, os bandidos, né, que estão em casa o tempo todo pensando num jeito de enrolar a população. Infelizmente aqui em Três Lagoas tivemos mais uma vítima daquele famoso golpe do WhatsApp, né, da isso aqui. O que eles vão mudando são os modos operantes, a conversinha vai mudando, vai enrolando o povo. Infelizmente nós tivemos mais um registro aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Rody. Infelizmente as pessoas continuam caindo e ao conversar uma vez com o delegado da SIG, o doutor Ailton Pereira, ele disse justamente que as pessoas caem em função do desespero. Nós sabemos que estamos aí numa crise econômica causada, agravada por conta da pandemia, que já dura mais de um ano e meio. Então, muitas pessoas por meio do desespero acabam caindo. E desta vez o golpe que foi aplicado em uma pessoa aqui do bairro Jardim Violetas, em Três Lagoas, ontem, foi justamente em relação a dinheiro. Uma pessoa entrou em contato via mensagem de texto. O DDD não é daqui. O DDD é 11 de São Paulo, capital. Então, a pessoa entrou em contato dizendo que havia um empréstimo pré-aprovado. E essa pessoa chegou até mandar uma tabelinha falando dos valores. Eu só vou pedir licença aqui um momento. Nós estamos ao vivo, senhor. O senhor pode aguardar um momentinho que eu já falo com você. Eu estou fazendo a participação ao vivo. O senhor pode aguardar, por favor. Obrigada. Rude, continuando no caso. A pessoa, após receber essa mensagem de texto, recebeu uma tabela com os valores para ela escolher a possível parcela a pagar com este falso empréstimo. E ela mandou até mesmo cópia dos documentos RG, CPF, acreditando que receberia futuramente esta quantia em dinheiro. Rude, não foi revelado no boletim de ocorrência quanto foi oferecido à vítima. Mas a pessoa, após enviar esses documentos, recebeu uma nova mensagem via WhatsApp, desta vez, e não via mensagem de texto, pedindo para que ela depositasse o valor de R$ 354,99 para que ela recebesse o valor completo do empréstimo em sua conta depois. O problema é que ela fez o depósito, acreditando que teria um valor bem maior depois, e, claro, não recebeu. A empresa, esta falsa empresa que entrou em contato, se chama Flex Empréstimos FC. Inclusive, o Pix vem no nome dela, flexempréstimosfc.com. Então, se alguém receber uma solicitação, um comunicado deste tipo, dizendo que tem um empréstimo pré-aprovado, fique muito atento. Outra situação é que nenhuma agência bancária, nenhuma financiadora, faz, concede um empréstimo e pede um depósito antecipado. Então, fica o alerta. Volto com você, Rude.